Olá, boa noite. Boa noite. Mais um grupo criminoso desarticulado no Estado. Operação do Ministério Público e da Brigada Militar prende quadrilha que atuava em municípios da região metropolitana e do sul do Estado. Acidente entre carro e lotação deixa dois mortos em Porto Alegre. Chuvas acima da média provocam transtornos no Rio Grande do Sul. Concessionárias de veículos sofrem com efeitos da queda nas vendas. Logistas apostam no Dia das Crianças para impulsionar o comércio em outubro. E na Serra, jovem africano cria campanha de combate ao racismo. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. Doze pessoas foram presas hoje, incluindo um policial, na Operação Costa Doce. Ela desarticulou uma organização criminosa que atua em cinco municípios gaúchos. Mais de cem agentes do Ministério Público e da Brigada Militar cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão em Tapes, Camacuã, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Charqueadas e Jaguarão. Os agentes revistaram casas, recolheram veículos e prenderam acusados. Entre eles, um grande traficante do Vale dos Sinos, que estava no regime semiaberto, e um policial militar flagrado com munição ilegal. O principal ponto de atuação da quadrilha era a cidade de Tapes, na zona sul do Estado, onde moravam dois traficantes presos. Segundo o promotor responsável pela ação, a quadrilha praticava diversos crimes. Alguns atuavam em roubo de banco, outros atuavam em furto e roubo de veículo, outros traficavam isso. E com isso eles iam permeando de um lado para o outro, de acordo com os interesses e as possibilidades do momento. A quadrilha começou a ser investigada pelo Ministério Público depois da prisão de Nilson Anelli. Ele era comissário de Polícia Civil e assessor do ex-secretário de Segurança Pública do Estado, Ayrton Michels. Anelli foi preso por envolvimento com o traficante Alexandre Madeira, o Xande, que foi morto em janeiro deste ano. Conforme as investigações, Anelli chegou a ser procurado pela comunidade de Tapes quando atuava na Secretaria de Segurança, mas não levou as denúncias adiante. A ação do comissário é basicamente a influência que ele tinha sobre algumas pessoas que fazia com que toda a comunidade de Tapes tivesse medo de prestar informação. Duas pessoas continuam foragidas. O MP ainda investiga o envolvimento de policiais que teriam cadastrado celulares roubados em nome de outros agentes públicos. E um acidente entre um táxi-lotação e um carro matou duas pessoas em Porto Alegre. Um rapaz de 27 anos, passageiro do coletivo, e uma senhora de 71, mãe da motorista do automóvel. O acidente revoltou os moradores do bairro Menino Deus. Eles reclamam da falta de sinalização após mudanças no trânsito. É mais um táxi-lotação Menino Deus que teve a rota interrompida, desta vez por um acidente de trânsito. O trânsito ficou interrompido durante o trabalho da perícia. Os bombeiros foram acionados porque o corpo da vítima no carro ficou preso nas ferragens. O lotação derrubou uma árvore e destruiu a frente de uma casa. Parou com as rodas no ar. Depois da mudança no trânsito, nas imediações para um binário com a Silveiro, a dona Augusta, por onde vinha o lotação, passou a ser mão única e preferencial. Já Miguel Couto, de onde veio o automóvel, deixou de ser preferencial. Este não foi o primeiro acidente. A semana passada, eles estiveram aqui fazendo levantamento, porque ocorreu dois acidentes num dia só, para botar a sinaleira. Ou então ali, ó, pare. Porque uma rua que faz 60 anos, que só desce, não vai ser de uma hora para outra que a pessoa vai parar, né? A IPTC ficou aqui durante, pelo menos, umas duas ou três semanas, a partir do momento da criação do binário. Mas depois disso, também não resolve, só a IPTC estar aqui. Eu acho que alguma coisa tem que ser feita. Vários moradores afirmaram que já solicitaram à IPTC sinalização no asfalto. A comunidade pede ainda uma sinaleira. É muito difícil, ainda mais aqui nessa zona, tem muita gente que caminha com cachorro, crianças que vão para a escola. Está muito difícil essa passagem aqui. A IPTC divulgou uma nota, lamentando o fato, e informando que o levantamento técnico, a pedido dos moradores, já está concluído. E a implantação de tachões refletivos, estreitamento de pista e placas regulamentares, além da pintura no asfalto, está programada para ser feita após o período das chuvas. A sexta-feira vai ser mais um dia de chuva intensa no leste do estado. Em Porto Alegre, tem previsão de temporais, vento forte e risco de novos alagamentos. As temperaturas diminuem, máxima de 19 graus. O dia vai ser de muita chuva e trovoadas também em Novo Hamburgo, onde a mínima é de 12 graus. No litoral norte, os termômetros variam dos 15 aos 20. Deve chover mais pela manhã, mas o tempo fica fechado o dia todo. E depois de dois dias, estudantes e funcionários do Colégio Protásio Alves, na zona leste da capital, voltaram às aulas, que estavam suspensas desde o início da semana, devido a tremores na estrutura do prédio. Mas com as fortes chuvas que afetam o estado, a situação da escola piorou. Uma reunião de professores ocorre neste momento, para definir se as aulas devem mesmo continuar. A sala da direção da Protásio Alves está morfada, com vários pontos de infiltração. Mas o problema não está restrito a esse espaço e atinge a escola toda. Há goteiras por todo lado e rachaduras. Neste corredor, parte do teto caiu. Existe também um problema no telhado, que já deveria ter sido consertado. Em fevereiro foi já licitado isso aí, e até agora a gente está esperando. Porque vai de uma mesa para outra, depende muito da burocracia. Eu até não posso negar que não haja empenho deles. Mas a coisa é muito trincada, não sei o que acontece. De acordo com a direção da escola, o documento da Secretaria de Obras entregue na quarta-feira é vago. E não há indicação de quando será feito um laudo especializado. O laudo da Secretaria de Obras não apontou onde exatamente estão os problemas estruturais. Mas mesmo assim, a direção da escola optou por interditar o acesso principal, que agora é feito por este portão na rua Érico Veríssimo. Além dos problemas no prédio, a escola também lida com a falta de segurança, especialmente para quem estuda à noite. Não há segurança na Érico, e a gente faz pouco tempo. O caso do Dêner foi 8 de julho. Desde então, a gente perdeu muitos alunos, eles desistiram de vir para a aula de noite em função disso. E eu acho que agora só vai se agravar. Em nota, a Secretaria de Educação informou que a reforma do telhado está em processo de contratação. O documento afirma também que a Secretaria de Obras interditou por precaução apenas a escadaria do acesso principal, mas que não há risco de desabamento. Tempo firme no sul do estado nesta sexta-feira. O dia vai ser de muita nebulosidade, mas sem chuva. Na campanha, faz frio. As temperaturas não passam dos 14 graus em Bagé. Em Pelotas, a máxima chega aos 20, e o sol aparece entre muitas nuvens. No litoral sul, predomínio de tempo nublado com algumas aberturas de sol. Os termômetros oscilam dos 14 aos 19 graus em Rio Grande. E assista ainda nesta edição. Campanha contra o racismo, criada por jovens senegales em Caxias do Sul, extrapola fronteiras. E logo após o intervalo, os estragos provocados pela chuva no estado. A gente volta já. Os temporais continuam no norte do estado. Nesta sexta-feira, o acumulado de chuva deve passar dos 80 milímetros na serra. A mínima é de 16 graus em Caxias do Sul. Em Passo Fundo, também tem previsão de muita chuva e trovoadas. A máxima não passa dos 21. Em Injuí, chove forte o dia todo e as temperaturas variam dos 12 aos 19 graus. A queda nas vendas de veículos, que somente este ano já despencaram 23% no país e 28% no Rio Grande do Sul, tem reflexos nas concessionárias. Com o mercado parado, a sobrevivência das revendas e dos empregos do setor estão cada vez mais ameaçados. Era uma concessionária de veículos, virou academia de ginástica. O ponto foi fechado para cortar custos e se adaptar à realidade de vendas enxutas. A loja é muito próxima da nossa matriz e ela muito mais agregava custos que agregava venda. Nós tivemos essa ação que fizemos, não demitimos nenhum funcionário dessa loja. Absorvemos todos eles nas nossas lojas em Porto Alegre, que temos duas. Mas a situação brasileira é um pouco diferente. 17 mil pessoas perderam o emprego este ano por causa do fechamento de revendas de carros leves a máquinas agrícolas. Entre as concessionárias que abriram e as que fecharam, o saldo é negativo. Em nove meses, 400 revendas foram abertas, mas 776 encerraram as atividades. Reflexo de um ano de baixas, que já acumula 23% de queda nas vendas. No Rio Grande do Sul, a situação é ainda pior. O índice chega a menos 28%. A Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores diz que o país aumentou a estrutura para a venda de carros. Mas a demanda retrocedeu para os níveis da década passada. Culpa da falta de dinheiro no mercado. A falta de PIB, a falta de economia, a falta da roda voltar a girar. Nós temos que ter PIB. Tudo funciona de maneira mais equilibrada e mais uniforme. O principal fator agregado ao segundo, a desconfiança, a falta de confiança de maneira geral do investidor e tanto quanto do empresário e do consumidor. E enquanto as revendas de automóveis amargam os reflexos da crise, o comércio gaúcho aposta no Dia das Crianças para alavancar as vendas de outubro. Os brinquedos são o principal responsável pelo otimismo do setor, mesmo com a tendência de que, neste ano, as famílias escolham presentes mais baratos. O maior movimento de busca por presentes para o Dia das Crianças, que combina com o feriado de Nossa Senhora Aparecida na segunda-feira, deve ser mesmo no final de semana. Tanto que o Centro Popular de Compras, o Camelódromo da Capital, vai abrir no domingo, para ser mais uma opção. Para que o pessoal que vem do interior tenha oportunidade. Com essa crise, as pessoas não vão viajar muito longe. Então, nada como vir para a capital, ver os pontos turísticos e um deles é o Pop Center. E para quem está com o orçamento apertado, vale um presente útil, como roupas e calçados coloridos ou com os personagens que a gurizada gosta. Tem também equipamentos eletrônicos feitos só para eles. Mas a principal opção deve ser os brinquedos. E a vendedora exemplifica. Dá para os pais atender ao pedido dos filhos de acordo com o bolso. Essa aqui canta e caminha. R$ 65,00. Mas tem mais barato para a mãe que não pode pagar. O que estou vendendo muito bem é essa aqui, ó. A R$ 20,00. Tem a Ana e tem a Elza. Para os meninos, um único super-herói pode custar o mesmo que um kit com 5, R$ 48,00. Léia gastou 40 e vai levar as bonecas que as filhas Camila e Mariana esperam. As meninas pedem, né? Elas vêm e querem. Trozem, maquiagem, essas coisas. Criança não dá para deixar sem, né? A gente pesquisa e compra o mais barato, mas não deixa de comprar, né? É nisso que aposta a Federação das CDLs. O valor deve ser menor do que no ano passado. Mas os pais não devem deixar de comprar o presente. E como acontece tradicionalmente em outubro, o comércio deve arrecadar mais do que no mês passado. Entre setembro e outubro, no Rio Grande do Sul, tradicionalmente as vendas de objetos de uso pessoal, onde entra brinquedos, tendem a subir em torno de 11%. Em relação ao outubro do ano passado, o volume de vendas de brinquedos deve se manter. Mas tem gente que se deixa levar e até vira criança na hora de escolher o presente. A gente acaba se empolgando, né? Mais até do que eles. A gente não traz junto, mas acaba se empolgando. E acaba comprando com o olho, comprando mais até do que devia comprar. E a previsão do tempo já se confirma. Nesta primavera, a chuva está acima da média. E os gaúchos sofrem com os efeitos do mau tempo. Segundo a Defesa Civil, os temporais com ventos fortes e granizo registrados nas últimas horas danificaram mais de 1.300 residências. O centro do estado é a região mais atingida. 555 pessoas estão fora de casa. E os municípios de São Sebastião do Caí e Monte Negro estão em alerta por causa do risco de cheia do rio Caí, que está a 30 centímetros do nível de inundação. A chuva também provoca transtornos na capital. Em Porto Alegre, a chuva complicou a vida dos motoristas em diversos pontos, principalmente na Zona Norte. Na Avenida Voluntários da Pátria, com acertório, embaixo da ponte do Guaíba, as imagens do centro de monitoramento da EPTC mostram que ainda há um extenso trecho alagado, o que dificulta o acesso dos carros. Na rua José Pedro Boécio, no bairro Maitá, próximo à Arena do Grêmio, a água também se acumula na pista. E o nível do arroio dilúvio está bastante alto. E o tempo deve permanecer chuvoso nos próximos dias em todo o estado, Nacional de Meteorologia. E aqui ao meu lado, para falar um pouquinho mais a respeito desta previsão, o coordenador estadual da Defesa Civil, o coronel Everton Ultramari. A previsão é de mais chuva pela frente, coronel? Sim, Clarissa. Nós estamos em um período agora afetados pelo fenômeno Eulinho. Esse fenômeno de alteração climática, ele prevê muita seca no norte do Brasil e muita chuva no sul do Brasil. Já tivemos esse exemplo aí no mês de agosto, que está se repetindo agora na primavera, no mês de setembro. Praticamente todos os institutos meteorológicos, eles apontam que nos próximos cinco dias ainda teremos chuvas intensas. As regiões mais afetadas são a região central do estado, Vale do Rio Pardo, a região noroeste, Serra e região metropolitana. Já tivemos alagamentos em muitos lugares, tivemos queda de granizo em muitas cidades também. Em Cachoeirinha, na região metropolitana, a situação se repete nas áreas mais baixas da cidade. A chuva alagou ruas e, mais uma vez, os moradores precisaram sair de casa. Dois barcos no pátio da casa e outros circulando pelo que foi uma rua mostram que os alagamentos são rotina no bairro Lari, em Cachoeirinha. De ontem para hoje choveu 100 milímetros no município. O volume equivale a toda a chuva prevista para o mês de outubro. O nível do rio Gravataí, que é de 1,60m, estava com 4,55m hoje pela manhã, quase 3 metros acima do leito. A maioria das casas foi desocupada nas enchentes de setembro. Das 112 famílias que viviam aqui, 71 já foram removidas para o loteamento Chico Mendes, numa região mais alta da cidade. Outras 11 famílias estão abrigadas no ginásio municipal. Mas 30 famílias permanecem aqui no local. Uma delas, inclusive, vivendo naquele ponto mais crítico, onde não se sabe o que é a rua e o que é o rio Gravataí. Os moradores que ainda estão no local reclamam da prefeitura. Tem água, tem tudo lá, não tem. Vai botar uma torneira que vai lá na guarita para buscar água. Quer viver? Não é viver. Mas não é o bicho. A defesa civil continua monitorando a região. Espera poder retirá-los, assim que começar a baixar bem a água. As famílias já foram, tem 11 famílias no ginásio. E essas que estão na parte mais seca, são as que menos preocupam. Mas a gente quer tirar o mais rápido possível. Quer colocar eles na moradinha deles lá. Um pouco mais de segurança e dignidade. A tempestade também causou estragos em outro ponto da cidade. No condomínio Moradas do Bosque, um raio provocou um incêndio em seis casas geminadas. Era difícil dever, porque a gente só começou a ver quando levantava fumaça das casas e a gente teve que começar a arrancar as telhas para poder tirar água para dentro. A prefeitura informou que fez um acordo com os moradores no início de setembro. O poder público forneceria o material de construção e os moradores fariam um mutirão de mão de obra para reformar as casas. Disse também que as obras são feitas à medida que o material é disponibilizado. E não estimou um prazo para a conclusão das reformas. Na maior parte do Oeste Gaúcho, o sol volta a aparecer nesta sexta-feira. Em Uruguaiana, dia de sol com muitas nuvens e períodos de tempo encoberto. Máxima de 19 graus. Já em São Borja, a chuva não dá trégua e tem risco de temporais. As temperaturas variam dos 13 aos 21 graus. Em Alegrete, mínima de 11 e tempo parcialmente nublado. Apesar da grande nebulosidade, não chove. E assista depois do intervalo. Campanha de um jovem africano dá exemplo de combate ao racismo na Serra Gaúcha. Nós voltamos em instantes. A sexta-feira vai ser mais um dia de temporais no centro do estado. Mas deve chover menos do que hoje. E as temperaturas caem. Em Santa Cruz do Sul, máxima de 16 graus. A temperatura também não passa dos 16 em Santa Maria. Por lá, chove o dia todo. Em Cachoeira do Sul, chuva com trovoadas e mínima de 12 graus. Um exemplo de luta social e empreendedorismo. Em Caxias do Sul, na Serra, um senegalês criou uma campanha de combate ao preconceito. Com bom humor e criatividade, o movimento deu tão certo que já ganhou apoiadores em outros países. O idealizador da campanha mora no Brasil há cinco anos e há três em Caxias do Sul. Negro, orgulhoso de sua pele e suas origens, Serra afirma que é necessário combater o racismo com pequenas atitudes como essa. O senegalês conta que prefere esquecer as situações em que sofreu com o preconceito, já que, segundo ele, as boas ações das pessoas sempre prevalecem. A campanha surgiu com o objetivo de combater o preconceito, o racismo, não só aqui em Caxias do Sul, mas, claro, em todo o país. E tem muita gente, assim como eu, apoiando esta causa e vestindo a camiseta. Entre amigos, brasileiros e senegaleses, tem cada dia mais gente apoiando essa ideia. Ainda no século XXI tem muito preconceito, até para os negros brasileiros mesmo. Então, é uma causa que todo mundo tem que abraçar, tanto os brancos quanto os negros. Cher conta que já teve encomendas de diversas cidades do Estado, além de São Paulo e até para os Estados Unidos. As camisetas custam R$ 30,00 cada e podem ser adquiridas na rua Os 18 do Forte, 1881, Sala 3. E o senegalês celebra com alegria o apoio que tem recebido. A maioria são pessoas brancas, mas por que compraram? Por que estão vestindo a camiseta? Estão vestindo a camiseta porque querem mostrar que elas também são iguais com a gente. Então, nós também temos que pensar que nós somos iguais com todo mundo. Ser legal, ser legal, ser legal, ser legal, ser legal, ser legal, ser legal. Mulheres que não têm filhos e dedicam tempo, cuidados e muito amor para os sobrinhos. Elas são conhecidas como Pank nos Estados Unidos ou Super Tias aqui no Brasil. Na reportagem da TV Cevalle, parceira da TVE em Novo Hamburgo, você confere a história de três mulheres que não abrem mão de estarem sempre perto e paparicando os sobrinhos. Joelma e Janete, além de irmãs, têm outra coisa em comum. Vidas que se cruzam em uma história de amor incondicional, que não é amor de pai nem de mãe, é um amor de tia. Bom, acho que é uma relação de puro amor, como a gente diz, né? Desde que eles nasceram, então a Paloma veio primeiro, o Pablo depois, e a gente teve, assim, eu acho que a felicidade de ter essa proximidade física, né? Porque alguns tios moram longe ou não têm, então isso também nos permitiu que a gente pudesse conviver desde cedo juntos, né? A gente faz um pouquinho de cada pra cada um, né? Assim, o que que os pais, eles sabem que tem que... A referência, o pai e a mãe. E a contrapartida são as dindas. Luciane também não é mãe. Isso pouco importa pra ela, que tem uma sobrinha que ganha todo o seu carinho, desde finais de semana juntas até brincadeiras no parquinho. Entre essas duas, amor tem de sobra. Bem, a minha relação com a Manuela é maravilhosa, né? A gente brinca, a gente passeia, né? A gente faz folia, né? Então, é muito bom, né? O número de mulheres que adia ou abre mão da maternidade está cada vez maior. Isso deu origem ao fenômeno das PENCs, uma sigla inglesa que, livremente traduzida, significa algo como tia profissional sem filhos. Tudo isso começou com uma pesquisa americana, que detectou compradoras que, mesmo sem filhos, adquiriam vários produtos e artigos de luxo infantis. Aqui no Brasil, 75% das mulheres que não têm filhos e, mesmo assim, compram esse tipo de artigo, fazem isso mensalmente. Conforme esta psicóloga, não há espaço para disputas com os pais. Por mais forte que seja a relação entre tia e sobrinho, o laço é totalmente saudável. A relação tia-sobrinho, né? Tia-dinda, sobrinhos e sobrinhas, ela é bastante saudável, traz bastante benefícios para a criança, né? Dependendo da idade, claro, é bastante benefício em função de ser uma relação que traz valores afetivos. Mas o que será que os sobrinhos acham disso? Sempre foi boa essa convivência, assim. A gente sempre gostou de fazer tudo junto, sabe? Isso é uma coisa que eu admiro muito na gente, porque qualquer coisa, gente, cadê a dinda? Ou eu nunca conseguia passar, tipo, ano novo ou Natal separado da minha família, sabe? Hoje em dia o Natal a gente até já está mais assim, mas ano novo eu não conseguia nem ir para viajar. Agradeço muito ter essa oportunidade de ter elas, porque tem muita gente que, tipo, nem pai e mãe têm direito. E eu, além de ter o pai e a mãe, ainda tenho duas dindas que estão sempre ali para me dar suporte quando estou precisando. O resultado dessa relação é um amor que preenche o coração de todos. Eu te amo. Eu também te amo, amor. Música clássica como instrumento de inclusão social. A Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul interpreta clássicos do cinema. E a nossa equipe acompanhou a apresentação, que teve regência do maestro Thelmo Giacone. O concerto foi uma homenagem ao mês das crianças. Com músicas de grandes sucessos infantis, como os filmes O Mágico de Oz e Aladim, a orquestra encantou o público. O grupo existe desde 2009 e é formado por crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A gente tinha um pouco de medo, porque é um projeto piloto, a gente não tinha essa experiência, de que uma realidade da vila, dos problemas sociais que eles enfrentam, pudesse dificultar o nosso convívio dentro da orquestra. O que acabou acontecendo? O contrário. Eles, aprendendo um convívio de disciplina e de música e de bons exemplos, acabaram influenciando as famílias. Marco está no grupo desde o início e quer transformar o hobby pela música em profissão. Depois que eu conheci a música, sabe, é um mundo muito maravilhoso, é algo que faz muito bem para a alma, faz bem para ti, faz bem para o próximo, sabe, é uma coisa muito bonita. Paris adora o momento mais bonito é quando a sinfonia toca no coração das pessoas. Ela mesma se emociona. A gente fica emocionada também, porque ela sente o que a gente está sentindo no momento, então isso nos faz dizer que o nosso trabalho está sendo bem realizado, sabe. Além de aprender a música, eles têm aulas de ética e cidadania, promoção da qualidade de vida e empreendedorismo. E a gente encerra com a música Somewhere Over the Rainbow, trilha do Mágico de Oz. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.